Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Rodrigues e este é mais um episódio do Poder 360 em entrevista. O convidado de hoje é Bruno Montejorge, diretor de comunicação institucional e sustentabilidade do iFood. Olá Bruno, muito obrigado por ter aceito essa entrevista. Olá, tudo bem? Tudo certo. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta sobre quais são as ações tomadas pela empresa para superar a crise de Covid-19. Certo. Bom, deixa eu começar colocando então a primeira preocupação da empresa. O iFood, com toda essa situação que nós estamos vivendo, entendeu que a primeira medida a ser tomada seria revisar o seu papel, assumir um papel de grande responsabilidade para ajudar todo o ecossistema de alimentação. E por ecossistema nós chamamos esse grupo de entregadores, restaurantes, fornecedores e clientes. Então, todo mundo que está relacionado a esse universo. Pensando nisso e pensando no papel de responsabilidade da empresa, nós tomamos então uma série de medidas para cada um desses públicos. Para o entregador, o primeiro pacote de ações tomadas pelo iFood foram, Então, aí, nós estamos totalizando aí mais de 14 milhões de reais de investimentos voltados para os entregadores. Isso inclui, por exemplo, um fundo de 2 milhões de reais para que nós pudéssemos dar apoio aos entregadores que fazem parte de grupos de risco ou que potencialmente venham a ter a Covid ou sintomas da doença. Então, com esse fundo, esses entregadores, eles podem ficar sem trabalhar e, ao mesmo tempo, recebendo os valores compatíveis aos valores que eles já vinham acostumados a receber trabalhando na plataforma. Isso por quanto tempo? Além dos... O entregador vai receber por quanto tempo? Ah, sim. O que nós definimos é que os entregadores que fazem parte do grupo de risco, nós estamos mantendo desta forma, né? Já desde final de março, se eu não estou enganado, que é quando nós criamos o fundo. E nós vemos, a gente vem mantendo esses profissionais recebendo esses valores sem trabalhar. E a intenção é que isso continue, né? Até que nós tenhamos uma situação de maior segurança para toda a sociedade, né? Então, nós não temos ainda um prazo final, né? Porque nós estamos acompanhando o que está acontecendo com o quadro aí da pandemia no país. Então, esses trabalhadores ficam protegidos, né? Esses prestadores de serviço. Já aqueles que venham apresentando sintomas ou potencialmente podem ter vindo a pegar a Covid, aí o acompanhamento é para que eles fiquem todo o período em que estejam... não estejam bem, né? Então, esse retorno deles também é feito com muita... com muita cautela, com um atestado de que estão realmente aptos a trabalhar, que aí eles podem voltar a prestar serviço para a plataforma, né? Além desses fundos, nós também colocamos, assim, diversas outras ações. Por exemplo, nós estamos subsidiando um plano que dá descontos em serviços de saúde para os entregadores. Então, por exemplo, consultas médicas, exames, medicamentos, onde eles têm acesso a esses serviços com até 80% de desconto, né? E pensando hoje nesse momento onde é muito importante nós abrirmos o maior espaço possível para os hospitais públicos para que eles possam receber as pessoas que estejam com a doença, isso ajuda muito a entregadores que potencialmente estejam com qualquer outro problema de saúde a não necessariamente ir para um pronto-socorro e aí possam ser atendidos em clínicas com esse nível de desconto. Eu estou falando aqui de consultas aí na casa dos 40 reais, né? Nós também, obviamente, temos feito aí desde o mês de março distribuição massiva de álcool em gel em máscaras, né? É importante que eles tenham esse cuidado com a saúde deles e aí, por consequência, também a saúde dos clientes. A tecnologia de entrega sem contato que foi desenvolvida também logo no começo da pandemia é algo que vem também de forma a proteger os entregadores e mais recentemente nós tomamos também uma decisão de aproveitar essa bela onda de solidariedade da população que vem dando muitas gorjetas para os entregadores. Para você ter uma ideia, no mês de abril nós observamos aí que foram doados mais de 2 milhões de reais em gorjetas para os entregadores e nós, então, decidimos dobrar esse valor e aí, então, a gente está falando aí de quase 4 milhões e meio de reais que foram distribuídos em gorjetas para esses entregadores. Pensando nos restaurantes, nós também colocamos diversas medidas de pé. Eu acho que vale dizer que os restaurantes hoje formam uma categoria que naturalmente acaba sofrendo mais, né? Porque perde todo o movimento de clientes no seu salão e passa a depender do delivery. Nós, então, a primeira medida foi a criação de um fundo no valor de 50 milhões de reais voltado em especial para os pequenos restaurantes, esses restaurantes de bairro, né? E esse fundo, ele acaba apoiando muito esse restaurante que precisa ter um caixa para poder manter a sua operação, né? Uma outra ação nesse sentido que foi feita foi uma ação que a gente teve, que nós tomamos em parceria com o Itaú e a rede, onde nós fizemos aí o adiantamento dos pagamentos que não eram 30 dias para ser feitos. Nós começamos a fazer essa antecipação de pagamentos em 7 dias sem nenhum custo adicional. Isso é outra medida muito importante também para os restaurantes considerando que fluxo de caixa é fundamental, né? Nesse momento de operação. Nós também tomamos a decisão, né? de zerar as taxas do serviço que nós chamamos de para retirar, ou seja, quando o cliente faz o pedido e ao invés de um entregador levar o pedido até ele, ele vai diretamente até o restaurante, né? Para esse serviço, nós zeramos todas as taxas para que o restaurante também possa ter mais uma forma aí de gerenciar bem os seus custos, ter aí um análise nas sucessões. Por fim, nós vivemos em parceria com a Escola Conquer o apoio à gestão de restaurantes voltado especificamente para esse tempo de crise. É um curso gratuito, um curso voltado para donos, gestores de restaurante de todos os tamanhos e não apenas para restaurantes, apenas do Life Food, tá? Qualquer restaurante pode ter acesso a essa plataforma. São aulas aí dadas por profissionais muito gabaritados no mercado, profissionais do SEBRAE, altos executivos do Life Food, um conteúdo de muita qualidade que a gente vem percebendo que os restaurantes que estão participando estão realmente aprendendo muito e conseguindo implementar essas medidas aí. Então, para restaurantes e entregadores, essas são as medidas. Nós estamos falando aí de cerca de 70 milhões de reais já investidos em medidas. A empresa continua estudando novas formas de apoiar esse ecossistema. E aí entendemos que nesse momento, como falei, é um momento onde a gente precisa assumir realmente uma responsabilidade importante de prestação de serviço, tanto à população quanto a esses parceiros, aos entregadores parceiros e os restaurantes. Atualmente, quantas pessoas trabalham no iFood e quantas delas são entregadores? Certo. Acho que a primeira coisa que é importante a gente colocar é que existe uma diferença entre os entregadores e os funcionários. Os entregadores, na verdade, nós entendemos eles como parceiros de negócio, assim como os próprios restaurantes. Então, eles são prestadores de serviço. Quando a gente fala de funcionários na empresa, a gente está falando aí de cerca de 3 mil colaboradores. E aí, quando nós falamos aí dos profissionais que estão nesse ecossistema, a gente está falando de cerca de 160 mil restaurantes e cerca de 170 mil entregadores. Eu acho que é importante colocar aqui também, Douglas, que dentro desse universo, quando a gente fala de 170 mil entregadores parceiros, nós estamos falando aqui de uma representatividade de mais ou menos 30% do nosso negócio. Os outros 70% das entregas que são feitas, na verdade, os entregadores, eles são gerenciados pelos próprios donos de restaurante. Então, nós temos esses dois modelos de negócio, o que mostra aí o quanto é grande esse setor de entregadores no país. Sim. Nos últimos meses, o senhor percebeu uma busca maior de pessoas que estão desempregadas para ser entregador do iFood? Olha, veja, nós tivemos um aumento significativo na procura, isso é bastante representativo. Para você ter uma ideia, nós saímos de 85 mil para 145 mil entregadores ou de pessoas que entraram com o pedido para ser entregador. Então, esse número é muito expressivo, nós tínhamos uma média de 85 mil, esse número saltou para 145 mil, então, o primeiro indicador. Um segundo indicador importante que nós observamos também é um número aí que nos últimos dois meses, em torno de 40 mil entregadores que não estavam ativos na plataforma, ou seja, eles já tinham sido aceitos para fazer entregas no iFood, mas eles já faziam aí, se não me engano, pelo menos dois meses que eles não faziam nenhuma entrega e com o advento aí da pandemia, eles retornaram, voltaram a fazer essas entregas. Então, se nós combinarmos esses dois indicadores, eu acho que nós podemos sim dizer, e aí, infelizmente, que muito provavelmente motivado por questões como desemprego, um número maior de pessoas está buscando o serviço de entrega, mas, por outro lado, nós também entendemos que isso é uma, pelo menos uma oportunidade aí para milhares de pessoas continuarem gerando renda, né? Há um debate na sociedade de se uma pessoa que trabalha para algum aplicativo, os direitos trabalhistas deveriam ser pagos pela empresa que faz essa intermediação do serviço, como a Uber e o iFood. Como o senhor vê essas disputas judiciais atualmente? Veja, essa questão, se nós formos analisar o que a justiça hoje está dizendo, nós estamos no meio de um processo de uma ação civil pública e onde a justiça, em primeira instância, já deu um parecer favorável de que não existe um vínculo empregatício, e, sobretudo, porque os entregadores, eles têm a liberdade, a flexibilidade, né? De escolher como, quando, trabalhar. Então, inclusive, dê essa informação a você agora, de ter em torno de 40 mil entregadores que estavam sem fazer entregas e eles passaram a fazer porque entenderam que isso era importante, né? Acho que é até importante também dar a você alguns dados de uma pesquisa que nós obtivemos resultados que foi conduzida pela Locomotiva a pedido do iFood, né? O Instituto Locomotiva, um dos mais conceituados em pesquisas, onde, nessa pesquisa, 82% dos entregadores, né? Reconheceu as medidas de prevenção, etc. Mas acho que os dados mais relevantes aqui precisam de dizer que mais de 90% desses entregadores, ele vê o valor de trabalhar com flexibilidade, né? Ele pretende continuar nesta atividade e avalia muito positivamente a sua relação com o iFood. Então, essa relação que dá a liberdade para o entregador para quando ele quiser, onde ele fica sabendo antes de prestar o serviço, quanto ele vai receber por aquele serviço, né? Que ele tem aí a liberdade de escolher se ele vai fazer ou não. E mais uma série de outros fatores dá na nossa visão a ideia de que ele deveria ser considerado um profissional que tem o direito de escolher como e quanto trabalhar e, portanto, sem vínculo empregatício. E a própria justiça, né? Ao longo desse julgamento já deu a sua versão que concorda que não há vínculo nessa relação. atualmente a empresa atua em quantas cidades no Brasil? Com a pandemia, este número tende a aumentar ou a diminuir? Douglas, nós estamos hoje em cerca de mil municípios. O que nós observamos nesse momento não foi necessariamente um aumento na presença em número de municípios, mas sim o que nós vimos foi um aumento da busca de restaurantes para aderirem ao delivery. Hoje nós temos esse incremento, esse número de 160 mil restaurantes, que é o número do mês de abril. No mês de março esse número era de 142 mil. Sim. A empresa atua em quantos países na América Latina além do Brasil? Há um projeto de expansão? Veja, a empresa opera além do Brasil no México e na Colômbia e além desses países existe sim o plano de nós crescermos internacionalmente. Acho importante citar que o iFood é uma empresa brasileira e poder levar a empresa para outros mercados no final do dia é levarmos a tecnologia, levarmos os talentos brasileiros para fora do país. Então sim, existe essa intenção. O iFood quando analisa todo o seu desenvolvimento de tecnologias, a sua maneira de estabelecer uma relação entre os parceiros desse ecossistema como restaurantes, como entregadores, nós entendemos que somos muito competitivos como empresa no mercado global e portanto é natural considerar assim expansão para outros mercados. Quando a empresa foi fundada em 2011 não havia tantos aplicativos de delivery. Atualmente com o surgimento da Rappi e do iFood aqui no Brasil, como o senhor avalia a concorrência no mercado? Veja, a concorrência ela é natural e saudável tanto para o mercado de delivery como qualquer outro mercado. Nesse sentido, até um dos temas que nós discutimos muito é que não só a concorrência ela é importante mas nós estamos vivendo hoje outro momento que é ainda um momento de crescimento da categoria. Então nós falamos brincando muitas vezes que assim na prática hoje o grande concorrente tanto do iFood como de todo o setor são dois são o fogão e o WhatsApp porque hoje o mercado de delivery ainda é um mercado muito pequeno se comparado ao potencial do número de refeições que uma família faz e se nós formos pensar também sobre o formato em que esses pedidos são feitos grande parte desses pedidos eles acontecem ainda pelo telefone e sobretudo pelo WhatsApp. Então até que a gente possa enxergar a consolidação do setor de delivery esses são de fato os grandes concorrentes. O iFood ele é líder absoluto do setor quando falamos do delivery por aplicativos mas entendemos que a concorrência ela é natural necessária e importante para o desenvolvimento do setor. Com a pandemia e o isolamento social o senhor percebeu algumas mudanças no padrão de consumo da população o que as pessoas estão comprando mais pelo iFood e o que o senhor acha que veio para ficar? Perfeito acho que essa é uma ótima pergunta nós observamos uma série de mudanças sim algumas dessas mudanças nós entendemos que são estão muito relacionadas à necessidade das pessoas ficarem mais tempo em casa e da importância de elas ficarem em casa o que nós observamos está no aumento das porções que são entregues pelo iFood ou seja essas porções maiores elas estão relacionadas ao fato de que nós tínhamos um número muito grande de refeições que antes eram pedidas por um indivíduo e passam agora a ser pedidas para poder alimentar uma família nós também observamos algumas mudanças importantes de crescimento em algumas ocasiões que não necessariamente são ocasiões vamos dizer clássicas no setor de delivery como por exemplo o café da manhã o lanche da tarde nós começamos a ver que as pessoas estão experimentando outros momentos para fazer o delivery e isso acaba se refletindo por consequência em crescimentos e mudanças nas categorias de consumo então por exemplo se nós formos observar categorias como padaria doces bolos açaí sorvetes em todas elas nós observamos crescimentos entre 60% até 80% no número de pedidos versus o que se pedia anteriormente de cada uma dessas categorias por outro lado nós temos visto que algumas categorias que estão mais associadas a comidas fit comidas saudáveis a gente tem visto uma estabilização até mesmo uma queda eu acho que isso também reflete um pouco do momento onde as pessoas estão buscando mais conforto seja um conforto emocional e aí a comida às vezes acaba tendo um papel nesse sentido veja então sobre essas categorias todas o que a gente pode levar em consideração aqui é que algumas delas como por exemplo o tamanho das porções é uma circunstancial acho que isso à medida em que a China retornar para a vida das pessoas pode haver também um torno nessa característica do momento mas nós entendemos que outras como por exemplo as novas ocasiões e algumas novas categorias que entram para vamos dizer assim para o repertório das pessoas dos clientes essas são mudanças que nós entendemos que devem vir para ficar porque elas vão mostrando para as pessoas que o delivery ele não é necessariamente só uma solução daquela pizza de sábado à noite e na verdade isso está muito relacionado a um equilíbrio entre conveniência entre preço entre qualidade e pode ser usado em várias ocasiões na vida das pessoas outra coisa que aumentou bastante aparentemente foi os pedidos de compra de supermercado as pessoas tem medo de sair por causa do contágio do vírus das medidas de isolamento social e acabam fazendo esse tipo de pedido pelo aplicativo realmente está tendo aumento nesse segmento sim de fato Douglas nós temos observado um aumento significativo nas compras nos pedidos de supermercado as pessoas realmente vão desenvolvendo novos hábitos elas vão também percebendo que essa é uma oferta muito conveniente nesse momento uma oferta que também traz um nível importante de segurança vale dizer que por exemplo as entregas que são feitas pelo iFood o entregador ele não fica no supermercado fazendo a compra existe uma equipe dentro do supermercado que seleciona os itens uma equipe do próprio supermercado então isso também é muito positivo para a segurança do entregador e obviamente do cliente que não precisa também circular pelo supermercado então nós observamos sim um crescimento muito significativo número de pedidos e nós entendemos que esse também é um hábito que ele vem para ficar porque existe muita conveniência você às vezes está no ônibus e você está escolhendo ali os produtos que você quer ter e às vezes é o tempo de você chegar em casa e você já tem os ingredientes ali para fazer alguma receita ou algum produto de mercado que seja importante para você e que você não precisa passar no supermercado entre as tecnologias que o senhor mesmo comentou para poder evitar o contágio do vírus é o entregador deixar comida na porta do estabelecimento da casa da pessoa também já estudos de modelos de entrega por drone o iFood tem alguma pesquisa nesse segmento quando é que isso pode se tornar realidade sim veja a entrega por drone ela nós temos feito um trabalho bastante importante nesse sentido investido bastante em tecnologia nesse sentido já temos uma série de testes feitos essa é uma realidade que nós entendemos que está próxima ela hoje ela depende de órgãos como a NAC e o DCEA para termos a autorização para uso desse modal de entrega mas nós entendemos que a importância de um de um sistema de entrega como o drone é muito específico e muito e com papel de complementariedade nós trabalhamos com o conceito de multimodais ou seja encontrar fazer com que a entrega ela seja feita da forma mais eficiente possível e em alguns momentos é possível que o drone faça parte disso uma coisa que eu costumo falar quando se conversa quando falo sobre drones é que aquela expectativa que eu entendo ser natural das pessoas de que o drone ele chegue entre pela janela da sua casa como no desenho dos Jetsons não é necessariamente isso que nós estamos hoje imaginando o que nós entendemos é que a entrega por drone ela deveria acontecer num modelo de rotas fixas como por exemplo uma rota de um avião que vai sempre de um ponto A para um ponto B e é por isso que nós entendemos nós acreditamos muito nesse conceito multimodal ou seja o entregador pega a encomenda num restaurante leva até o drone num drone port que a gente chama esse drone vai até um ponto B e neste ponto B um outro entregador faz essa finalização da entrega então a intenção com isso como comentei é nós garantirmos eficiência no processo de entrega para que o cliente ele receba comida o mais rápido possível sem que isso significa fazer com que entregadores tenham que correr ou andar acima da velocidade permitida e ao mesmo tempo o entregador também faça parte desse processo então é algo que é claro num cenário pré-pandemia nós tínhamos a expectativa de poder iniciar com esse tipo de entrega muito em breve e agora nós estamos obviamente focados em outro papel como eu comentei já para você então logo a gente se aproxima de uma situação de demanda e vamos a falar de entrega para complementar todo o papel que os entregadores já ocupam talvez em 2021 2022 já pode ter alguns pilotos desse tipo de entrega veja Douglas a expectativa na verdade é que a expectativa era que acontecesse já neste ano agora como eu comentei o que hoje nós aguardamos são autorizações dos órgãos reguladores então isso na verdade nós precisamos aguardar entendemos aí que é uma questão de voltarmos a um momento de normalidade podemos sim ter algo em 2021 podemos eventualmente até ter algo esse ano a depender da evolução da situação em que o mundo se encontra quais cidades serão feitos esses primeiros testes olha hoje nós ainda não temos essas rotas 100% definidas porque nós precisamos nesse momento justamente das autorizações realmente dos órgãos reguladores mas nós entendemos que os lugares mais adequados para esse tipo de modal de transporte de entrega seja em locais onde nós temos uma dificuldade maior para o deslocamento de motos ou de bicicletas então se nós pensarmos em cidades grandes onde elas têm algumas regiões áreas mais complexas de matas coisas do gênero onde o transporte acontecendo por cima ele vai ser mais eficiente nós estamos avaliando áreas como essa então te adianto que cidades até mesmo como São Paulo como Campinas já tem alguns primeiros estudos o governo estima que o PIB brasileiro vai cair em torno de 4,7% em 2020 no mês passado o varejo já teve uma queda de mais de 2,5% quando o senhor espera uma retomada da economia brasileira e como o iFuj está se preparando para isso olha Douglas essa acho que é a pergunta de um milhão de dólares mas não assim obviamente há muita discussão e muita expectativa para que se haja uma retomada da economia eu entendo ser impossível hoje indicar um momento adequado para isso obviamente é importante observarmos o que está acontecendo em outros mercados onde a pandemia já assume uma outra um outro papel dentro da rotina das pessoas e da economia eu acredito que só daqui alguns meses a gente vai conseguir ter uma ideia melhor do que está acontecendo nesses mercados e aí a partir disso começar a avaliar cenários para o país é sabido que essa crise de saúde ela infelizmente carrega junto com ela uma crise econômica e o importante nesse momento é estar focado realmente em fazer o melhor em apoiar o setor em que se está e é o que o iFuj acaba fazendo o papel do iFuj nesse cenário de busca de retomada é justamente seguir apoiando os restaurantes os entregadores parceiros na forma de garantir que eles tenham o máximo de condições para manterem para se manterem operando para se manterem gerando renda porque isso é essencial para que a gente possa ter a economia do país voltando o mais rápido possível uma plena atividade é aquela história de que nós temos uma crise de demanda por causa do isolamento social mas a depender do período desse isolamento podemos ter uma crise de oferta os restaurantes podem falir e não ter que entregar comida daqui a alguns meses seria isso né exato é acho que aqui veja isso é esse esse é de fato um risco que se corre todos os mercados acabam correndo é e obviamente nós temos que estar olhando para todo o setor e tentando apoiar realmente né assim no final do dia todos precisam se alimentar né seja cozinhando em casa e aí a oferta do supermercado é muito importante seja por meio de restaurantes e obviamente na visão do iFood esse esse equilíbrio entre restaurantes e supermercados é muito importante para toda a cadeia e aqui eu não falo nem só do ponto de vista do iFood mas da economia como um todo né porque se nós temos um desses setores por alguma razão colapsando a gente começa a falar de milhões de desempregados a mais do que aquilo que já se imagina e uma contribuição muito negativa para para toda a economia então de fato todo todo o setor que tiver uma condição de encontrar maneiras de apoiar aquela aquela cadeia que está em volta de si deve fazer para que a economia siga funcionando da melhor maneira possível tá então é isso gostaria de agradecer por ter concedido essa entrevista seja bem-vindo ao Poder 360 em outras oportunidades ótimo Douglas muito obrigado foi um prazer e conte com a gente aqui para para apoiar e dar o máximo de clareza sobre o que está acontecendo aí nesse período o que está acontecendo o que está acontecendo